Esse buraco aqui é aqui ó, ro ro ro, é nóis. Aí errei. E tão não nascendo aonde de novo? Loco do mundo. Já fundeu dos mapas de novo. Até chegar aonde tem que ficar. E tava de dia, já tava foda, a noite então pra pegar nego de longe é uma benção. Já matou, já sei tudo que tinha que acontecer. E agora eu já liguei o modo automático filha. O modo automático das mortes, tá ligado? Bom, aqui né, eles tão lá dando tiro de... Lá, 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 lá. É, tô vendo. Não, mas tem que ter um cara por aqui, pô. Aham, tá na boa. Achou? Achei porra nenhuma. Mas todo de aliados? Hum, o cara já correu mano. Se liga que o maluco já tá no container. Aqui, aqui, aqui ó. Olha os cara abrindo container lá na boa, velho. Nossa, os tiros tá tudo escaralhados mano. Não é possível isso, velho. Complicado mesmo. Olha o cara doido lá. Olha, tem uma ataliação. Tá tentando descer, hein. Sangrou um pra carai, tio. Eu sei. Eu sei, pô. Matei um. Matei outro. Tem mais, tem mais, tem mais, tem mais. Calma que eu vi passo. Não, meu não. Não, Carlos. Falei que tem mais aí, ô Carlos. Matei, matei. Nossa, eu tô na contenção monstro, hein. Poxa, vocês são muito loucos, mano. Carabina. Vocês são muito loucos, tio sim. Carabina. Louco, louco é meu radinho que eu vou bater agora. Ah, na caverna. Vou explicar esse cara de Thompson aqui, porra. Vai tomar no cu, hein. Eu não sei o que é isso aqui. Aí, ó. Isso não tá com cara de ser caverna não, hein Billy. Mas não dá mira pra cá, não. Olha, tem cara de um lado e tem cara do outro, ó. Perto da antena. É, vai tomar dano. Caraca que se foda. Eu vou lá, eu vou lá. Eu vou lá. Eu vou lá. Peguei a bugler aqui, ó. Meu já acabou agora com vocês, hein. É, meu já foi também. Usei os dois. Vou usar um aqui. Eu acho que é dentro da caverna mesmo, ó. Ele marcou. É, não sai daí. Acho que é em cima, é em cima, é em cima. É em cima e tem cara pra frente também, ó. Naquele morro da frente ali tem gente, ó. Tô vendo. Tô vendo. Opa, vi mira lá. Tá mirando em mim. Tá mirando em mim, atirando na pedra. Olha. Olha isso, mano. Ele não vai sair dali, não. Não vai não. Tô tirando, mano. O cara quase me matou, hein, velho. Vou pegar ele aqui por cima. Beleza, eu dou uns tirinhos só pra disfarçar. Se chegar perto. Nossa, disfarçar? Aham. Eu tô subindo. Mano, eu ia, eu ia, na hora que eu ia atirar nele, você atirou, você deu... E não morreu. Não morreu. Ai, Chico, tô fazendo um barulho. Eita, porra, o cara já tá meio pra frente aí, hein, mano. Ele muda a posição. Opa, tem nega aqui, ó. Matei, matei, matei. Acho que eu vi alguém aí, Chico. Não sei. Será que não foi o que ele me matou, Bele? Aonde? Mais ou menos aqui, não tenho certeza. Teve um rádio bate. Teve um rádio bate, Chico. É, melhor quem chegar aí tem um corno deitado. Não, aqui não tem mais, não. O cara tá lá agora. Bora. Bora que não é... Eita, hein. Matei, que isso. Jogamos bem agora. Rapaz, ele botou a cara, ele deu inteco na cara dele, mas ele matei. Jogamos bem. Boa, munição de bug tá acabando. Opa, a radinha aqui tinha acabado. Isso. Agradece o rapaz. Tem que agradecer o rapaz. Tem que agradecer o rapaz. Cara, ele traz muita coisa. Tem que joelhar assim, ó. Obrigado, Chico. Quer um monte de vlog? Quer um monte de vlog? Vê aí, Bele. Não dá pra mim ler porque... Acho que era meio que... Que é obeso cabu. Vambora. Ô, ô, ô Nil, tem bala, SVD... Não, não. Eu tô... Eu tô morrendo tanto, Fico. Eu não tô nem preocupando com o loot. Olha o caramba aqui, mano. De carabina. Tô querendo ficar vivo só. Vambora. Vambora. Eu tô indo... Eu tô indo fazer isso mesmo. Eu acho melhor esperar a gente chegar um pouquinho lá. Olha outro cara morto aqui. Olha o mod vlog morto aqui, ó. Aí, ó. Pega as coisas dele. Não, ele tava com a Thompson na caixa só. Os caras já lutearam ele até as cuecas e foi embora. O de vlog do meu ovo esquerdo. Morreu por um cara de Thompson, mano. Tem dois caras na igreja. Ô, maravilha. Vai, 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 vai. É de lá eles vão embora. Tem dois caras na igreja. Eu acredito. Eu acredito. Eu... Eles vão... Eles vão... Não, é mesmo se picar o pé. Não, eu vou picar o pé nada. Vou bater o último rádio. É, bate o último só pra saber onde eles estão. Só pra assustar. Se tiver perto de mim, fala, tá perto, tá perto, tá perto. Se não, só... Não, tá no drop, tá no drop, tá no drop. É, eles vão vir por aqui. Eles vão vir por aqui. Então, tô em casa. Se tá no drop, tô em casa. Vai fechando por aí, Nil. Ô, maravilha. Se essa porra estiver invisível, eu vou ficar macho, hein. Já tô na posição aqui. Boa. Posição? Um já foi pro inferno. Ah, agora o outro... O outro tá parado aqui, na frente aqui, ó. Tô dando a volta. Tem as rochas. Tô dando a volta pelo outro lado. Tô correndo aqui pelo lado de cá. Tá aqui, ó. Porque ele tá... Porque ele tá... O parceiro dele tava aqui, tigre, ó. Se liga. O parceiro dele tava aqui, ó. E eu matei o parceiro dele aqui, ele tava aqui, ó. Nessa pedra aqui, ó. Eu vi ele aqui, ó. Caralho. Bicho que tô, não tem como não, mano. Eu vi ele aqui. 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 Eu vi em cima. Eu vi ele aqui. Vai, tigre, pela sua bolsa. Tá aqui. É. Vi ele aqui. E foi os caras do temporizado Bora Vai ficar sem drop, sem nada Vai ficar aí, chupando o dedo O cara não abriu nem o O pauzinho aqui, ó Um ele abriu Ele abriu, ele não sabia descer aí não Tô indo embora já Eu tô indo embora Pensou o bilhão radinho ali? Aqui não tem é nada Tome embora Olha lá, tá lá Tá lá onde? Na saída sua aí Mano, mas aonde, mano? Agora não vai descer pra ver O cara tá indo sair, agora não vai descer pra ver Eu tô falando, ele só podia ter escapado pelo lado do Billy mesmo Esse Billy tá precisando comprar um óculos nessa porra Esse óculos, velho, tu matou o cara Eu mirei aonde Eu mirei aonde Tu matou o cara e tava ali e falou Tá voando Caralho, o cara meteu o pé lá pelo lado do Billy Eu acho que ele saiu agora Que o Tigre tá lá e não aconteceu nada Pode ser, mano Não, tá aí ainda, mano Contou de novo Ele tá aí Tá aí em algum lugar Ah, e eu me matou ainda Ah não, mano Ah não, mano Ah não Que merda, velho Matei Caraca, ele é um fonte de Google, velho Ele tava no mato aqui, ó Porra, velho Como esse cara, acho que ele tava lá em cima E no que não é vacilou Ele desceu, mano Na moral Apesar que o Tigre desceu direto Não, mano Não tem como esse cara ter isso aí, não, velho Tem loot aqui, ó Ele catou o loot do Tigre, hein, mano Ele catou o loot Pra catar loot ele é rapidinho Não, ele catou e voltou pro mato Eu matei ele Ô louco, velho Pra catar loot ele é rapidinho, menina, viu Hum Que esperto, não Nossa, de frente, mano De Google Ele tava, ele tava de Tigre Sabe o que era que ele tava? ES e... Não ES Ele trocou de ES Não, mano É por isso, olha lá 117 kills Eu atirei no mato Ele voltou pro mato que ele tava